Tia Bárbara! Mas... Como entra assim sem bater, Danilo? Quando estou sem peruca, me sinto... me sinto nua. Tia Bárbara, foi a senhora que mandou pintar a fotografia da Ana Francisca sem roupa, não foi? Sempre soube que ela não era pra você, Danilo. Olha, mas fica sabendo que eu quase te perdoei por tudo que fiz no passado. Agora, agora eu tenho vergonha de você. O Danilo está lá embaixo. Danilo? Oh, céus! Certamente já veio fazer planos para a nossa viagem. Ai! Finalmente! Danilo! Entrou no meu quarto sem pedir licença? Que feio! Cássia, saia! Oh! Eu vim até aqui para dizer que você é a criatura mais falsa, mais mentirosa da face da Terra! Danilo, você está me ofendendo! Mais do que você me ofendeu é impossível! Você destruiu com a minha família, você destruiu com a minha felicidade, você mandou pintar um quadro só para me separar da Ana Francisca! Você foi atrás de tintas de pintor, até arrumou uma fotografia da Ana Francisca para eu pensar que o Miguel e a Ana Francisca tiveram uma história! Para eu pensar que ela tinha me enganado! Aquela pataçoca nunca te mereceu! Alga, você que nunca me mereceu! Porque eu errei! Porque eu fui vaidoso! Porque eu fui cego! Porque quando você dizia que me amava, eu me sentia todo orgulhoso, feito um pavão depois que você me botava num pedestal! E eu me sentia o máximo! Mas agora, Alga, eu sei que você é uma falsa e uma mentirosa! Adeus, Alga! Adeus! Onde está o quadro verdadeiro, soldado Peixoto? Eu guardei na delegacia, na sala dos fundos! Então vá buscar! É uma ordem! Com licença! Ah, doutor delegado! Onde o senhor esteve? E onde vai? Corrigiram um erro que cometi! Um erro? Que erro? Um erro que cometi por amor! Eu fazia tudo por amor! Para ser amado! Mas agora eu tenho que provar o meu valor! Com licença! Com licença! Adeus, era só um retrato! Um lindo retrato! Que injustiça eu cometi! Eu vou falar com a Ninha! A Ninha está indo embora, Danilo! Não, não está! Eu falei hoje de manhã com ela! Ela estava indo para o sítio visitar a avó! Ela não foi para a estação de trem, nem levou as malas! Ela combinou tudo comigo, Danilo! Ela queria ir embora escondida de você! Você combinou tudo com ela? Eu quis evitar a briga na justiça pelo Tunico! Eu quis evitar mais sofrimento, Danilo! A Ana Francisca está indo embora sim! Do sítio! Mas como? Se for de carro, eu alcanço! De balão! Nessa altura já pode até estar voando pelo Celso! Eu vou atrás da Ninha! Se Deus quiser eu chego a tempo! Antes do céu raiar! Saltava a dor! De cima, meu Brasil! E pela porta... E pela porta... Aninha! Onde está Aninha? Aninha! Aninha! Aninha!